Bom dia gente, quer dizer, olá meninas e meninas que acompanham o canal, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje vim gravar pra vocês o nosso dia, estou com o mozão aqui no carro O mozão vai fazer outro exame pra gravar pra vocês, o que der né O que que acontece? Vocês já estão me vendo com essa cara de morta aqui, de assombração? Já vou terminar, pela primeira vez vou me maquiar no carro, eu trouxe uma bolsa, bolsa velha Com todas as makes aqui pra mim me arrumar, porque não deu tempo, só dei uma ajeitadinha no cabelo Coloquei meu look, depois eu mostro pra vocês E agora nós vamos sair e eu vou gravar pra vocês o nosso dia Gente, eu esqueci de colocar a câmera ontem pra carregar e ela tá pela metade Eu deixei só um pouquinho hoje de manhã e certeza que eu vou ter que gravar pelo celular mais pra frente Aí eu aviso pra vocês né, mas não reparem se mudar a qualidade aí da imagem Agora sim né gente, passei uma make, passei um batom, uma base Fiz o reboco aqui básico pra gente poder ficar nosso dia né, pra não aparecer assim feia né Vocês estão vendo que eu tô me arrumando pra vocês, não estão vendo Então eu tô passando uma make pra ficar mais bonitinha né, nos vlogs não ficar com aquela cara de morta Que eu sempre apareço aqui gente, com uma cara de vela, toda branca Aí agora melhorou né gente Eu vou gravar pra vocês Gente, estamos passando de novo Em frente ao mar Aqui no Rio tem cada lugar bonito, né, meu amor Que a gente quase não passa Mas quando a gente passa, a gente fica admirando A gente passou em frente Não em frente, né, o dá pra ver O Cristo Redentor Nunca fui no Cristo Redentor, gente Já foi, amor? Não Eu acho que eu já fui Quando era bem pequena, mas eu não lembro Então se eu não lembro, eu nunca fui Também já fui no Bondi, mas eu não me lembro Então pra mim eu nunca fui Porque a gente tem que lembrar, né O que adianta ser? Ah, eu fui, mas não me lembro Aí ali, ó, o mar Olha que lindo, gente Aqui é onde, meu amor? A Gávea? Acho que é Lagoa, acho que aqui é a Lagoa Aqui no Rio de Janeiro Mas, gente, que lindo, lindo demais Vou colocar por aqui Muito seque Aí estamos indo em sentido Leblon Barra, porque nós viemos na Barra Fazer o exame dele E eu acho que aqui é o lugar mais nobre do Rio Pra se morar Um dos lugares, né, meu amor? Aham Tipo, é mais caro do que Barra da Tijuca E... qual o nome? Copacabana Recreio, né? Copacabana é... É só nome, sabe, gente? Não tem aquilo tudo, não, né? As casas são bem antigas Porque é casas... Apartamentos bem antigos Mas Leblon Leblon não Mas Lagoa Leblon também é muito caro Acho que também é um dos mais caros Leblon É... Lagoa Botafogo Chega assim, ó Acho que um pouquinho, né? Eu sei que Botafogo O Maitá Esses lugares, assim, são bem mais caros do que Barra e Recreio Vocês acreditam? Pra quem não conhece aqui O pessoal de fora, que não é do Rio, só conhece É Recreio, Barra e Copacabana Ou só Copacabana e Barra Mas esses lugares mais chiques, assim, são esses daqui Olha o estádio do Flamengo, gente Que lindo Né, não? É o que é isso? Ah, é o Ninho do Flamengo Você fala Ninho Olha que lindo Ali, olha que bonito Aquela pedra Eu adoro pedras, montanhas, assim Mas, gente, olha que vista linda Você vê que é o quê? Não sei Estamos turistando hoje, né, Mãe? Acabamos de chegar, gente No local E aí eu vou gravar pra vocês Ai, quase que eu caio Depois, gente Eu trouxe aquela minha roupa Aquele meu vestido da C&A Que eu não gostei Ficou muito cavado aqui, ó Aparecendo no meu sutiã O Barra Shopping aqui na frente A New York Eu vou passar lá Trouxe o vestido, a notinha, né Pra eu me trocar E depois eu mostro pra vocês Aproveitar, né Que eu já tô na rua Já é em frente É só atravessar a rua Minha vez de ver de carro Tem que eu passo ali Que é do lado Trocar minha roupa Né? Aí, gente Vem com esse lookzinho aqui, olha Não usa essa calça há mó tempão Será que aqui Centro Médico Tem que ver o número aí, ó Centro Médico Não sei o que Já estamos saindo aqui Do exame do Mozão Já ficou pronto aqui, ó O eco dele Negócio do coração Tá tudo bom, né, mano? Tá ótimo O seu coração aqui, ó Mozão fazendo exame Agora vamos lá Trocar minha roupinha Lá no shopping Tô tentando gravar pra você Nossa, que espelho É um momento, né? Vou tirar umas fotos Agora vamos pra lá New York Center Vamos lá Ai, cansei E depois nós vamos pra casa Depois que a gente trocar A peça ali Eu trouxe até no outro saquinho Tá aqui, ó Aqui atrás Hoje tá um dia bem bonito Olha isso, céu, gente Que lindo Agora partiu Próximo destino Chegamos aqui no shopping Agora vamos na C&A Já ficamos aqui, né? Aí lá eu vou escolher Algum vestido E mostro pra vocês É porque isso daqui Ficou bem desconfortável Gente, olha Uma blusinha que eu tenho Que eu amo Tá 20 reais Tá remarcado o preço Olha aqui Muito barato Acho que eu paguei 30 nela Olha uns croppedzinhos Que lindo Olha, tem algumas peças aqui Acho que aqui é liquida Olha que lindo, meu amor É, 79 Bonitinho Aqui é a parte do liquida Olha que lindo Vou pegar aqui Pra ver o que eu pego Olha que bonitinho O vestido que eu comprei Foi 50 e pouco Vou ver se eu acho Alguma coisa aqui no liquida, né? Vai que tá mais barato Faz a pés que eu aceitar E o dia egy Home~! Méro É Nenhum É 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 Caraca, mas eu achei lindo. Gente, olha que lindo. Só que eu caí pra trás quando eu vi o valor, né? 120. Mas olha que lindo. É, combina com a minha sapatilha. Quanto que foi aquela tua lá? Foi R$ 5,49. R$ 5,49. Mas achei lindo. Pra troca é só levar no caixa. Gente, eu vou falar, ah, viu o caso da música? Senão eu me desligo aqui e dá direitos no vídeo. Aí fiquem aí, vai sem mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês sempre me perguntam de onde eu pego minhas t-shirts bonitinhas. Essa aí, a Líder Marisa. Essas partes assim, tá vendo? Team T-Shirt Zone. Olha que bonitinha cada uma delas. É por aqui, ó. De Simba. Por aqui assim, ó. Olha. De Mickey, Minnie. É aqui, gente. Olha que linda. Olha, gente. Vou falar rápido da música. Acho que eu vou escolher esse daqui, ó. O que vocês acham? Também tem no preto, olha. Comprei no chá. Queria levar os dois, né? Mas eu vou levar esse do tipo. Olha, gente. Escolhi o preto mesmo. Tá R$ 59. E o que eu vou trocar? Também tava R$ 59. Aí não vou ter que pagar a diferença. Minha bateria está quase indo pro espaço. Já fizemos nossa troca. Foi no mesmo valor da outra. Aí não precisei da diferença nenhuma. Ainda bem, né? Gente, mas achei muito linda aquela saia e aquele vestido que eu mostrei pra vocês. Só que tava uma facada, né? Tá fiscando. Vai acabar a bateria. Gente, já estamos no carro indo pra casa. O mozão está aqui. Né, mozão? Tá aqui dirigindo. E nós viemos pra casa. Aí eu gravo mais pra vocês. Minha bateria aqui já tá pitando. Não sei como que não acabou. Mas eu tô economizando bateria. Estamos chegando aqui na minha mamis pra pegar um negócio. Eu ia vir ontem pegar. Até falei no vlog de ontem que eu ia passar aqui na minha mãe, né? Só que não deu. Olha lá, olha lá. Ela tá olhando pro outro lado. Achando que a gente tá vindo da outra rua. Oi! Tudo bom? Tá tchau, pessoal. Tá quase acabando a bateria. Tchau. Gente, já estamos à noite. Quando eu cheguei, eu nem gravei nada pra vocês. Nós fomos lá no exame do meu esposo, né? Como eu não entrei pra acompanhar, eu nem sei o que ele fez. Mas foi um ecocardiograma. Aí como eu não entrei pra acompanhar ele, eu não gravei nada. Aí vocês só viram eu chegando e saindo, né? De lá. Consegui trocar meu vestido. Vou mostrar pra vocês. Comprei um bem semelhante ao primeiro, que foi o de manguinha, né? Que eu mostrei no vlog anterior. Só que o que eu comprei foi de manga curta aqui. Preto canelado. Eu não peguei aquele listrado porque... Eu não sei se ia combinar tanto comigo. Aí eu preferi pegar um preto. Até porque o que eu tinha pego antes, que eu troquei, era preto. E preto combina com tudo. Eu não tenho muitas coisas, né? Tipo bolsa, sapato. E preto é neutro, combina com tudo que eu tenho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar no corpo, que eu sei que vocês gostam. E vou mostrar pra vocês agora. Aí, olha, tá aqui a bolsinha. Aqui tá o exame do meu esposo, né? Com o negócio que ele fez. E aqui, olha, tá a notinha. Foi o mesmo valor, né? Que eu falei pra vocês. E, olha, custou R$ 59,99. Foi o mesmo valor do outro. Aí abateu. Olha, e ele é assim, é... I love basic, basic, né? Ele é de manguinha. E ele é um pouquinho maior do que o outro. Ele vai um pouquinho mais abaixo do joelho. Olha, gente. Coloquei aqui no corpo pra vocês verem. Só que, o que eu faço? Quando eu uso esses vestidos coladinhos assim, eu coloco calcinha box. Por quê? Tá vendo a gordurinha aqui, ó? Ou seja, fica aparecendo. Fica marcando. Aí aqui tá a dobra da calcinha. Aqui também, olha, a dobra da calcinha. Aí quando você põe a calcinha box, sobe e não fica marcando. Fica só uma voltinha. Tá vendo aqui, ó? Fica acenturadinho. Aí, olha, achei que não ficou muito abaixo do joelho, não. Gostei, gente. Olha, eu posso empurrar mais pra baixo. Vai ficar em cima do joelho. Mas ficou ótimo, olha. Que bonito. Comenta aí o que vocês acharam. Eu amei, gente. Amei demais. Mas amei demais. Muito, muito confortável, olha. Ele é canelado. Gente, eu amei. De manguinha, sim. Tô amando esses estilos. Eu ainda vou comprar um diferentão. Que nem aquele que eu mostrei pra vocês. De cento e pouco. Só que eu achei muito caro. Só que eu quero ainda comprar esses estilos, assim, bem diferentes. Só que eu acho muito bonito. Só que, como eu falei pra vocês, eu sempre dava preferência em comprar blusinhas. Essas blusinhas fofinhas. Porque é mais barato e eu consigo comprar, tipo, com o valor desse vestido aqui, de 60 reais. Eu trago mais três blusinhas. Ou seja, qual que é melhor? Comprar uma peça ou três. Eu prefiro três. Só que eu já tô cheia de blusinhas. Aí, o que eu falei assim? Vou dar preferência agora aos vestidinhos. Vamos fazer algumas comprinhas diferentes. Minha neném tá aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que princesa. Ela adora deitar nesse pelinho aqui, gente. Aí, gente, o que eu fiz? Eu já lavei roupa. Coloquei roupa aqui fora. Por quê? Quando eu lavo muita roupa que eu quero usar os dois varais, eu coloco roupa aqui. E roupa de cama lá no varal, que ele é alto e não fica arrastando no chão. Se eu colocar aqui, ele arrasta no chão. E eu vou lavar um edredom, aquele meu preferido, né? Também lavei o tapete aqui da sala. Vou botar ele pra secar. Ela vem na máquina mesmo, gente. É muito mais prático. Então aqui, olha, eu coloquei roupinha limpa. Essa toalha aqui não deu lá no varal porque eu vou colocar o edredom. Aí eu coloquei aqui na varanda mesmo, porque eu tô pegando um ventinho. Daqui a pouco, amanhã, né? Praticamente, ele deve estar seco. Aí eu lavei o tapete e já se interfugou. Eu dei uma organizada aqui na louça também. Dei uma lavada aqui. Tava osso, tava tensa. E eu vou colocar lá na sacada, pendurado, o tapete pra secar. Que até amanhã já secou. Olha, eu lavo aqui na máquina mesmo como que fica. Agora eu vou tirar. Olha, tá quase seco, gente. O centro ficou bem. Aí eu vou colocar lá fora. Pronto, olha. Já coloquei o tapete ali pra secar. Aí eu coloco dois pregadores de cada lado. Pra caso ventar, tá vendo? Coloquei um pregador ali. Pra caso ventar não cair lá embaixo, né? Pode cair. Aí fica ali. Amanhã já deve estar seca. Essas roupas também devem estar secas. Amanhã, aí eu já tiro. Já liguei a máquina ali. Eu vou colocar o hidredom. Mas antes eu vou ligar o forno. E vou preparar uma pizza de pão. De pão de forma, né? Eu vou colocar no forno. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. É praticamente um misto quente. Só que você coloca molho de tomate, né? Aí você coloca primeiro o molho de tomate. Depois queijo, presunto. E o que você quiser de recheio. Olha, gente. Separei três pãezinhos aqui. Minha esposa não vai querer. Então eu vou fazer só pra mim. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate agora. Pra não ficar seco o pão. Agora eu vou colocar o requeijão. Que aí eu vou colocar antes do presunto, né? E pra finalizar, vou colocar queijo prato. Você pode colocar qualquer queijo, qualquer recheio que você quiser. E esse presunto aqui, olha. Vou colocar primeiro o presunto e depois o queijo. Aí, gente. Já levei pro forno ali. É bem rápido. Como vocês viram, não tem nada pra cozinhar. Então é só derreter o queijo e esquentar o presunto, né? Daqui a pouco eu já vou tirar. E no fundo da forma eu untei com manteiga pra não grudar o pão na forma. Daqui a pouco eu vou colocar aqui. Eu mostro pra vocês o resultado. Pronto, gente. Olha que delícia. Eu tinha feito três, né? Meu esposo foi tirar do forno pra mim e falou que o pão encolheu. Será que o pão encolheu, gente? Tá meio sujo aqui, ó. A faca cortou sozinha. Mas tudo bem. Eles devem ter pego uma mordida aqui do meu pão. Gente, mas olha isso. Que delícia. Façam. É muito bom. E fica muito, ó. Macio, tá vendo? Por causa da... Qual o nome? Por causa da massa de tomate. Olha que fica fofinho. Ai, que delícia. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram. Bom dia, gente. Já estamos em outro dia. Já fiz meu café da manhã aqui, olha. Separei aqui três põezinhos com bisnaguinha. Coloquei ali café solúvel, né? Que eu gosto de tomar. Já tomei um pouquinho. Aí agora eu vou tomar um café. E depois eu tenho que editar um vídeo. Ai, gente. Nesse vlog mesmo ainda vou colocar os quadrinhos ali na cozinha. Pra poder finalizar ali aquela parte da decoração. Pode ser que em breve eu faça uma mudança ali. Coloque alguma coisa a mais. Decore alguma coisa a mais, né? Mas por enquanto vai estar finalizado. A não ser que eu compre alguma coisa pra acrescentar, né? Aí vocês vão ver. Vai ficar muito, muito lindo. Não queria levantar não. Mas tem que levantar, né? É a vida. Gente, ontem ventou muito. Estão falando daquela ventania, né? Que vai vir lá do sul. Ou que tá lá no sul, né? Eu não sei. Que vai vir aqui pro Rio. Sei lá. Ontem ventou muito, muito, muito aqui. E espero que não venha, né? Ai, gente. Tô com uma cara de... Sono. O céu tá azul, mas tá sem sol. Olha como que tá esse céu, gente. Espero que daqui a pouco saia um solzinho. Ai, gente. As roupas aqui já secaram. Tá tudo sequinho. Eu coloquei aqui pra dentro. Porque um short do meu esposo caiu lá embaixo. Aí ele vai ter que pegar. E o tapete também secou muito rápido, gente. Eu deixei isso aí centrifugando na máquina, né? Aí secou bem rápido. E, gente, lembra que eu falei pra vocês da minha samambaia? Que ela tava horrível e tal. Que eu ia fazer uma receitinha pra ver se ela melhorava. Fiz a receitinha. Gente, batata. Deu muito certo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou indicar porque foi muito bom. Olha, eu coloquei ela aqui no tanque. Olha as folhas que estão brotando. Em mais ou menos uns 10, 15 dias. Olha isso, gente. Que lindo. Olha ali, pequenininha. Vocês tão vendo? Tem muito brotinho. Olha isso daqui. Gente, dica milagrosa que eu vou dar pra vocês. Olha aqui uma bem pequenininha brotando ali, ó. Tá vendo? Gente, olha isso. Fiquei muito feliz porque tá crescendo, né? Tá saindo os galinhos secos. Ó, dica valiosa. Eu vi muito no YouTube. Aí eu falei assim, ah, vou testar, né? Minha plantinha tava toda requinuele, toda caidinha. O que que eu fiz? Peguei 4 colheres de café, borra de café usada sem açúcar. Ou seja, você faz seu café normal, guarda a borra de café. Coloca num vidro de refrigerante, alguma coisa. Num vidro de 2 litros. As 4 colheres de café. E coloca, enche a garrafa de água normal. Só a borra do café e a água. Aí você mistura ela, né? E deixa por no mínimo 4 dias. 3, 4 dias ela fermentando. Fora da geladeira. Deixa num cantinho assim, no chão, sei lá. Deixa num cantinho. Ela vai fermentar. Não fica com cheiro ruim, tá gente? Fica com cheiro de café. E depois que passou os 4 dias, você pode usar nas plantas. Qualquer planta serve. Depois eu vou testar ela na samambaia pra ver como que vai ficar. Samambaia não, na jiboia. Pra tirar aquelas folhinhas amarelas, né? Gente, minha samambaia tá quase indo no chão. Tá muito grande. Aí o que que acontece? Você coloca a cada 10 dias, você pode regar novamente com a aguinha de café. Depois desses 4 dias que ficou fermentando, você tem que guardar na geladeira por até 30 dias. Mas como você pode usar em outras plantas, acaba rápido. Inclusive eu já vou preparar outra pra daqui a 10 dias eu colocar de novo na minha samambaia. Mas gente, tá crescendo de brudinho, tá ficando muito linda. Eu tava desacreditada da minha samambaia, né? Mas agora tá dando tudo certo, ela tá crescendo tudo de novo. Tá ficando muito fofinha. Aí façam isso e depois vocês vão ver o resultado. É batata, dá muito certo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma editadinha no meu vídeo que eu tenho pra editar. E também vou esperar minha esposa levantar, que eu acordei bem cedinho hoje. Vou dar uma esperada pra ele levantar pra colar os quadrinhos ali, porque ele vai martelar pra mim. Porque tem um buffet ali e não dá pra me chegar tão perto da parede. E é bom duas pessoas olhando, né? Assim, pra medir. Medir na parede. Aí daqui a pouco eu volto aqui pro vlog, já colocando ali os quadrinhos. Olha, gente, vamos colocar esses três quadrinhos assim, nessa posição mesmo. Só que eu vou chegar mais pro lado. E vamos medir pra colocar aqui nessa parede, que ela tá bem vazia. Essa daqui já tá decoradinha, só falta aqui. Já coloquei aquele quadrinho ali, olha, que nós compramos no vídeo de comprinhas. Você atrai aquilo que transmite. Agora o mozão vai furar. Essa daqui eu vou ter que furar com prego, porque ela tem essa cordinha. Aí tem que ficar pendurada. Já essa daqui eu vou colar com fita 3M. Olha, eu tô medindo aqui pra centralizar com o quadro. Porque aí, aquele lá você prende aqui nem só emenda, tá? Tá. Pra não furar o azulejo. Já colamos um ali. Estamos tentando centralizar aqui no buffet, tá, gente? Vê que eu coloquei aqui bem na reta aqui, ó. Pra ficar... Acho que um pouquinho mais pra lá, né? Pro meio, exatamente aqui no meio do... Aqui, ó. Assim. Que aí fica... É... Centralizado. E ali vai ter que ficar em frente essa emenda aqui, que senão não vai bater com a medida do outro lado. Como você falou, você nunca ia tocar com a heart. Maybe I should've told you this right from the very start, baby. I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that want to restart. But I am so, so done with our path. I don't want to be or have no more. Time for life's never-ending broken heart. I'll keep working hard through the dawn and through the dark. Olha, gente, que lindo que ficou Deu outra cara aqui pra nossa bancada, né? Pra bancada não, pro buffet Eu centralizei esse quadro no meio Entre a parede aqui Esse daqui eu achei o meio E aqui, ó, coloquei ali os dois quadrinhos Eu coloquei na mesma reta Pra não ficar um maior que o outro Aí ficou na mesma direção E ele é espelhado, tá vendo? Olha aqui Eu aqui Então é de florzinha, que aí vai combinar aqui Com minhas plantinhas E o outro é de abacaxi, que combina com as frutas Aqui, olha Aí ficou bem legal, né? Olha, gente, eu achei super fofo Olha como que ficou ali atrás Ficou lindo demais Pelo menos não ficou vazio Por quê? O que a gente queria colocar? Queria colocar uma pateleira igual essa ali Só que ali com essa encanação de chuveiro E também de cano de descarga do banheiro Que tem aqui atrás do quartinho ali, né? Aí com o prego não tem problema Porque a gente não pode furar a parede com a broca, né? Porque a broca é desse tamanho Aí fura a encanação O prego é desse tamaninho Então não chega a furar nada Aí ficou assim, gente E essa foi a única solução Se não tivesse essa cordinha Eu ia colocar com a fita dupla face, né? Mas só esse daqui do meio Que eu coloquei com essa fita E os outros dois eu coloquei o preguinho Eu não, né? Meu esposo Aí aqui ficou as banquetinhas, né? Aqui já tá decorado Não pretendo colocar muita coisa aqui Por quê? Aqui é pra refeições rápidas Ou seja, se eu colocar muita decoração aqui Eu vou ter que tirar pra comer e tal Prefiro assim Ali ficou a fruteira O quadrinho A bandeja que falta botar o açucareiro ali Tem que tirar aquela tesoura E a fita E a cafeteira ali E, gente, eu espero demais Vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia Fizemos muita, muita coisa, né? Também espero que vocês tenham gostado Dessa mini decoração Por enquanto tá finalizado, né? Mas como eu falei pra vocês Pode ser que a gente queira acrescentar alguma coisa Colocar mais alguma coisa Talvez a gente comprar mais alguma coisa pra cá Aí eu gravo pra vocês Mas por enquanto tá assim Se vocês gostaram, olha Não esqueça de deixar o seu like Deixa bastante like aí Que ajuda muito na divulgação do vídeo Também vocês se inscrevam aqui no canal Você que não é inscrito Pra fazer parte dessa grande família E ativem o sininho de notificações Porque em breve, essa semana ainda Até sexta-feira Vai sair um vídeo contando a novidade, gente A novidade é muito top Estou muito, muito ansiosa pra compartilhar com vocês Logo, logo chega Falta acho que dois dias pra me compartilhar Provavelmente vai sair na sexta-feira Então, olha Teve uma seguidora que colocou Ela até comentou Lidy, coloquei o despertador Pra despertar todo dia, meio-dia Pra mim não perder a novidade Então, olha Já liga o despertador aí Pra vocês não perderem Porque nem sempre o YouTube entrega as notificações Aí ela falou isso Lidy, o YouTube nunca entrega as notificações A porta bateu ali Então eu coloquei o despertador Pra me lembrar Gente, o pessoal tá muito empolgado Eu sei que vocês estão muito empolgados Mas já tá chegando, gente Fiquem tranquilas Que esse mistério todo vai acabar E vocês vão saber da novidade Então, olha Já vai se inscrevendo aí E também me segue lá no Instagram Que quando for o dia certo Que eu falei pra vocês Até sexta-feira esse vídeo sai Eu vou avisar pra vocês Gente, é amanhã Então vocês me seguem por lá Pra me acompanhar Eu vou deixar meu arroba aqui na tela Passando pra vocês Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau